Bora continuar né Um pokémon debilitado não pode lutar Mas se tiver um movimento cut ele pode usar Busca um ratatá O cara quer trocar um ratatá para um ratatá de alula Deixa eu capturar um ratatá Só ajudar a gente do professor Se tem dois tiros de pokémon Ah tá, luzes Eu não falei com uma mulher Não é mulher cara aqui Ah Vamos aqui na ratatá 2 mesmo Tá falando ratatá né Olha o ratatá aqui Tá falando ratatá Tá falando ratatá Pronto, já temos um ratatá pra trocar... Tá, é aqui mesmo que eu tinha que vir... Ah, tá ali ó... O Balsaurinho, lindo no meu coração... Caramba! Não queria fazer isso, mas... Foi meu Pokémon mais fraco... Caramba, qualquer ataque dele vai ser fatal... Tô com medo de dar um ataque e acabar... Quer saber? Pronto... Mas não é o nosso problema... SHINee! Ah não... Não... É! É! O cara canfica. O raiva que isso dá. Ae. Você de todas as pokemolas. Caramba. É, mas tem um shine. Mais um. Corridinha aqui, rapidão. Acho que é pra baixo, né? Sai da minha frente, pide. Ae. 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 hummm vou estudar pokémon caraca que eu coloco eu já tinha um ratatá? ah é, eu tinha um ratatá shine hum, volta volta tá, eu preciso de um... uma loja isso aqui é loja? 10 mil tá bom 10 mil tá bom poção 10 tá bom 10 mil tá bom 10 mil tá bom a copo bal ah tá a filação despertar caramba levar uma pokebola de luxo gasto nível caramba mil mil din din e aí e aí e aí pedra do sol pedra da lua cancela e aí e aí e aí e aí eu fiquei curioso peraí save game pedra da lua e pedra do sol será? cara demais, hein? foi pra que lado? viver... será que tem itens aqui? aqui será que tem itens aqui? o livro evolui com pedra da lua? ah entendi agora entendi mas ele continua na minha cabeça como Eve hum hum pronto quem sabe, né? opa, por que eu tô indo por aqui? eu posso fazer o caminho inverso? voltar pra... cidade lá que sweet quem sabe eu não evoluo Eve, né? mas eu quero ver as outras pedras Guaçauro, retoneiro 6, 7, 8. É assim que eu gosto, depois eu tenho que voltar aqui né, então não importa se o Eevee evolui ou não, ele vai continuar na minha cabeça como Eevee. Vamos ao batalhar. Agora eu vou pensar que a evolução do Eevee eu vou querer. Posso achar um dito, não dá pra fazer um bagulho lá. Vou ter bastante Eevee. Fazer uma equipe Shine, boa. Caramba. Toma, distraído. Deixa eu ver se tem mais algum treinador por aqui. Tem. Vamos derrotar ele isso aqui. Só pra ver até onde vai. Um... É não, é não, é não. Opa, o que que é isso? Defesa X. Eu acho que eu vou terminar essa aqui e fazer o resto das lutas em off. Melhor né. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva se você ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Depois eu volto lá e compro as pedras. Eu já ia parar, mas o vídeo tá evoluindo? Eu acho que vamos evoluir meu Eevee também né. Deixa eu escolher a escolha de vocês aí. Pra qual Eevee evolui. Tanto é que eu vou guardar Eevee. Pra evitar que ele ganhe mais experiência né. E... 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 E...